Você só sabe copiar tudo que eu faço Isso é mentira Você só pode estar ficando maluca mesmo Eu maluca Você nunca nem gostou de anime Dizia até que era coisa de nerd Mas eu mudei de ideia Porque você é uma copiona Eu não sou não E quer saber de uma coisa? Não Não estou nem um pouco a fim de saber Pois eu vou falar do mesmo jeito Olha bem para mim Você acha que eu preciso copiar alguma coisa de alguém? As meninas que ficam me copiando o tempo todo Elas querem ser igual a mim Você está falando de quem? Da sua irmã de 5 anos Pare de ser convencida O mundo não gira ao seu redor querida Nem do seu Para você ficar achando que eu estou te copiando Eu sou muito mais descolada do que você E sei de muito mais segredos do que você imagina Estão discutindo de novo? Tudo por culpa dessa sua amiguinha copiona Nicole Será se você poderia deixar eu e a Mia conversar em particular? O que? Mas por que? Vai garota Vaza logo Mia Também não precisa falar assim com ela Tá bom Foi mal Tudo bem Eu vou Mas só porque o meu irmão está pedindo Você ficou doida Mia? Ué Mas por que você está dizendo isso? Eu ouvi na hora que você disse para minha irmã que você sabia de muito mais segredos do que ela Por que você falou isso? Quer que ela descubra? Foi mal Às vezes a sua irmã me tira do sério Ok Mas não faça mais isso Eu vim aqui para dizer para você que hoje nós temos reunião do clube O que hoje? Sim Foi o mestre que pediu para convocar todo mundo Minha nossa O que será que aconteceu? Ele nunca pede para fazer reunião Eu não sei Mas deve ter acontecido alguma coisa bem grave Minha nossa Mas do que é que eles estavam falando? Reunião do clube Então eles têm um clube secreto Não acredito Aquele falso do meu irmão Me disse que entre nós não haviam segredos Preciso descobrir onde será essa reunião E sobre o que eles vão falar nela O que foi amiga? Você está tão quieta Alice Eu descobri uma coisa terrível sobre o meu irmão O que? Como assim amiga? Eu descobri que ele esconde uma coisa de mim Eu vou te contar Só porque você é minha melhor amiga E nunca escondemos nada uma da outra Sim amiga Você sabe que pode confiar em mim Eu descobri que o meu irmão tem um clube secreto Como ele pode fazer isso comigo? Eu sempre conto tudo para ele E agora eu descubro que ele não passa de um falso Ele me escondeu que participa de um clube secreto Porque ele fez isso comigo amiga Ué Mas se o clube é secreto É por isso que ele não te contou Você está defendendo ele Ou é só impressão minha? Não amiga Não é isso Só estou dizendo que Ele não falou nada para você Porque é uma coisa secreta Só isso É tudo bem Mas eu não queria que ele tivesse escondido isso de mim Bom Mas agora eu tenho que ir Preciso ajudar a minha mãe no mercado Tá bom amiga Vai lá Depois a gente se fala Alice Nossa Mas que susto Isaac Foi mal Eu só vim aqui para falar rapidinho com você Hoje nós temos uma reunião do clube secreto Reunião? Sim Foi o Amory que convocou essa reunião Minha nossa Não pode ser? Sim E ele quer que todo mundo compareça Mas o que será que aconteceu? Faz tempo que O mestre não chama todo mundo para uma reunião Eu não sei o que aconteceu Mas foi alguma coisa bem grave A reunião ia ser hoje lá na sede às sete horas da noite Mas ele remarcou para amanhã no mesmo horário Beleza Eu estarei lá Sei que a Nicolia é minha melhor amiga Mas eu não posso contar para ela que eu também participo do clube secreto Pois eu sou desse clube muito antes de virar a melhor amiga dela E eu fiz uma promessa Não posso contar nada para ninguém sobre o clube secreto Mas o que será que aconteceu? Por que será que vamos ter uma reunião com o mestre? Será se descobriram sobre a gente E as coisas que a gente faz? Nossa Mas que estranho Meu irmão disse para Mia que a reunião do clube secreto ia ser hoje Mas estou esperando até agora Esperando ele sair de casa para mim seguir ele E descobrir onde é esse clube E até agora nada Será se essa reunião foi na hora que eu fui no mercado com a minha mãe? Não pode ser Minha mãe disse que ele ficou em casa o tempo todo Nicole Oi Isaac O que você acha da gente? Jogar umas partidas de Roblox? Pode ser Tem um jogo que eu estou jogando Mas está muito difícil de ganhar Seria mais fácil se eu tivesse Robux Assim eu ia conseguir comprar alguns itens no jogo Você está precisando de Robux? Sim Mas eu estou sem E a mãe só vai me dar dinheiro agora no próximo mês Ah relaxa Pode deixar que eu arrumo pra você Mas você tem Robux? Tenho sim Nossa Como você consegue sempre ter um monte de Robux? É Eu comprei com o dinheiro que a mãe me deu Mas que estranho Eu pensei que você tinha gastado todo o seu dinheiro comprando outras coisas Não É? Você vai querer os Robux ou não? Sim sim Eu vou querer E de quantos você precisa? Ah Uns 500 mil está bom 500 mil? Sim Tá bom Tudo bem vá Eu vou transferir pra você Obrigada Você é o meu irmão favorito Mas eu sou o seu único irmão Por isso mesmo Olha Eu vou te dar os Robux Mas não é pra você contar pra ninguém Tudo bem Eu não vou contar para ninguém Que maravilha Agora que o meu irmão me deu Robux Eu posso comprar tudo o que eu quiser Ah Não acredito A Sarah de novo me mandando mensagem Me pedindo mais Robux Desse jeito meus Robux vão acabar Já sei Vou pedir pro meu irmão me dar mais um pouco de Robux Irmãozinho querido Você apareceu na hora certa Será se você poderia me arrumar mais alguns Robux? O que? Mas você já gastou tudo? É que eu acabei dando um pouco para Sarah O que? Não acredito Mas eu disse pra você não contar pra ninguém E você foi contar logo pra Sarah Aquela menina é a maior fofoqueira do bairro Foi mal Foi mal não Foi péssimo Eu não vou te arrumar mais nada Agora me deixe em paz que eu tenho um compromisso Compromisso? Aonde será que ele vai? Cheguei pessoal Isaac Por que o mestre convocou uma reunião hoje? Atenção Grande mestre Vocês sabem que eu sou o maior hacker do Roblox E eu chamei aqui vocês hoje Para informar que vamos ficar sem Robux por dois meses O que? Mas por que mestre? Nicole Então quer dizer que todos vocês são do clube secreto Alice Você é minha melhor amiga Como pode fazer isso comigo? Pessoal O grande mestre sumiu Que legal E agora Eu acho até que nós vamos ser expulsos do clube E tudo por culpa dessa enxerida Comentem para parte 2 Você viu o que saiu no jornal? Não Nem vi Não gosto de assistir jornal Gosto de assistir vídeos do YouTube O baú do tesouro foi encontrado O baú do tesouro foi encontrado Baú tesouro Mas do que é que você está falando? Viu? Se você assistisse jornal Estaria mais informada Eu não preciso assistir jornal Eu só preciso conhecer alguém que assista para me contar tudo depois Mas fala Que baú é esse? Há alguns dias atrás Um navio naufragou Esse navio era de uns magnatas cheios de grana Só que esses caras eram criminosos Eles conseguiram se salvar e fugiram Mas a polícia conseguiu prender um dos bandidos E esse bandido disse que Havia um baú cheio de ouro dentro do navio Foi aí que A polícia começou a fazer a busca por esse baú E eles finalmente encontraram Mas a história não termina por aí Assim que a polícia encontrou esse baú Algumas horas depois Esse baú foi roubado Roubado Sim Mas o pior de tudo É que ele foi roubado aqui perto da praia Que a gente mora Depois que o baú foi encontrado Ele foi enviado aqui Para a delegacia de polícia da nossa cidade Ou seja Isso quer dizer que os bandidos estão aqui na nossa cidade Filho Oi mãe Vamos Já está na hora de entrar Tenho que ir Até mais Se o Cristiano acha que vai me enganar de novo com essas historinhas Ele está muito enganado Toda vez ele vem com essas histórias esquisitas e lendas urbanas Que história era aquela que o Marquinho estava falando? Ele estava falando sobre a casa abandonada que tem no final da minha rua Viu? Eu não disse Mas o que foi que aconteceu Brenda? A Maya disse que não acredita nessas histórias Tenho certeza que você e o Marquinho combinaram de contar sobre essa história de fantasma na casa abandonada Não Isso não foi nada combinado Eu já tinha ouvido falar dessa história E agora ele disse que viu o fantasma lá na casa abandonada Pra mim isso é tudo mentira Não deve ter nenhum fantasma nessa casa abandonada Oi pessoal Nossa Mas que susto senhor Wilson Vocês estão falando sobre o fantasma da casa abandonada? É verdade que tem um fantasma lá Sim Eu mesmo vi com os meus próprios olhos E se eu fosse vocês Ficaria bem longe daquela casa Vocês acreditaram mesmo naquela bobagem que o senhor Wilson disse? Mas ele disse que viu o fantasma com os próprios olhos O senhor Wilson já está velho Não deve estar enxergando direito Ele não está tão velho assim Acho que eu acredito nele Pra mim isso é um monte de bobagens E se vocês acreditam Vocês não passam de uns medrosos Eu não sou medroso Nem eu São sim Vocês acreditam em qualquer bobagem que contam a vocês Acho que até acreditam no bicho papão Ficam morrendo de medo E depois fazem xixi na cama Isso é mentira Então eu quero ver vocês provarem que não tem medo Hoje, à meia-noite Vamos lá na casa abandonada Ver se tem algum fantasma mesmo Meia-noite Está doida é? Essa hora eu já estou dormindo Tudo bem Então vamos mais cedo Assim que anoitecer hoje Nós vamos entrar na casa abandonada Eu vou filmar Se tiver algum fantasma mesmo A gente vai ver Acabei de me lembrar Hoje eu não posso Tenho um compromisso Eu também Hoje não vai dar Viu só? Vocês estão morrendo de medo Não estamos com medo não Tudo bem Se vocês têm um compromisso hoje Ok? Então nós vamos amanhã Amanhã? Sim E se vocês não forem Isso prova que vocês são medrosos e mijões Já disse que eu não faço xixi na cama Nem eu Não mesmo Cristiano Pois outro dia eu passei pela janela do seu quarto E a sua mãe tinha colocado seu colchão no sol Por que então que ela fez isso? Porque você é um mijão Não sou mijão e não sou medroso E vou provar pra você Amanhã assim que anoitecer Nós vamos entrar naquela casa abandonada Tenho certeza que amanhã o Cristiano vai inventar outra desculpa e não vai aparecer na hora que a gente for na casa abandonada Mas amiga, e se a gente ver o fantasma, o que a gente vai fazer? Lá não tem fantasma não Eu acredito no que o senhor Wilson falou Na verdade, o senhor Wilson me dá calafrios Mas por que? Acho ele muito sinistro Não, o senhor Wilson é só um velhinho Mas ele é diferente Ele não é tipo igual o meu avô ou o seu avô Ele é um velhinho muito sinistro Mas que demora Achei que você não ia aparecer Antes tarde do que nunca Então vamos logo Vamos entrar Que barulho é esse? Começou uma ventania Minha nossa São os fantasmas nos avisando pra gente não entrar Não seja tonto É só o vento Vamos entrar logo Por que que a gente teve que entrar aqui de noite? Porque é muito mais divertido E também, é de noite que os fantasmas aparecem Mas o que é isso? Não fui eu Muito menos eu, credo Minha nossa É o fantasma Não é não Fantasmas não peidam Foi você que eu sei A Brenda não ia fazer isso Você fica peidando e ainda coloca a culpa em um fantasma que nem existe Já disse que não fui eu Eu vou pegar vocês Cadê a Brenda? Ela ficou pra trás Acho que ela caiu Então vamos voltar lá Temos que ajudar lá Não Não podemos voltar lá? E se o fantasma vier atrás da gente de novo? Não podemos deixar a Brenda lá Ela deve ter se machucado Vamos voltar Pare de ser cagão Brenda Até que enfim te achamos Silêncio Fala embaixo Mas por que? O que aconteceu? Quando eu estava correndo Eu acabei caindo no chão E aí eu me escondi pro fantasma não me pegar Mas quando eu estava escondido eu vi uma coisa muito esquisita O fantasma foi para trás do mato que tem ali no fundo da casa E aí eu comecei a ouvir um barulho de pum Eu disse pra você que era o fantasma Que tinha soltado aquele pum Mas não é só isso pessoal Depois disso eu comecei a sentir um cheiro horrível Eu acho que ele fez o número 2 ali naquele mato Acho que nós devemos ir lá ver O que? Você quer que a gente vá ver se o fantasma fez o número 2 no mato? Precisamos saber a verdade Eu quero saber o que está acontecendo Viu? Eu não disse Nossa! E esse é dos grandes? Credo! Que nojo! Parado! Você está preso Senhor Wilson Então é o senhor O fantasma que cagou no mato Esse é um bandido muito perigoso Estamos investigando ele há algum tempo Foi ele que roubou o baú do tesouro Ele roubou o baú e escondeu nesta casa abandonada Então é por isso que ele tinha pedido para a gente ficar bem longe daqui Para ele poder esconder o tesouro E fazer o número 2 em paz Nesse mês São mais 4 sorteios que eu vou fazer aqui no canal Para participar você deve ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo E colocar o seu nick do Roblox nos comentários Quanto mais vídeos do canal você assistir Deixar o like e comentar Mais chances você terá de ganhar Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante E ela ganhará 300 Robux Então não perca tempo